Qualificação dos Serviços de Assistência Social e da Atuação dos Conselheiros Municipais. Este foi o foco da formação e efetividade do controle social no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, com ênfase no fortalecimento do Conselho Municipal de Assistência Social, que reuniu gestores e extensionistas da Emater Ascard de aproximadamente 40 municípios da fronteira noroeste em Missões. A ASAM integra o Programa Simeano no SUAS, inserido no processo de reordenamento institucional da Ascard. Foi realizada no último dia 9 de maio, em Santo Ângelo. O objetivo principal é de promover a formação dos conselheiros municipais de assistência social para o exercício qualificado do controle social do SUAS. Assim, se pretende aprimorar a mobilização social e a participação nas conferências a serem realizadas em 2023. A formação foi conduzida pelo educador Célio Vanderlei Moraes, do Instituto Paulo Freire, que atua no programa de assessoramento da Paulus. O público pôde aproveitar o conhecimento do educador, que é mestre em Sociologia Política, e foi conselheiro municipal e estadual dos direitos da criança e do adolescente, e conselheiro nacional da assistência social. Essa formação é dividida em dois módulos. O próximo encontro na região acontece no dia 13 de junho. Aqui foi muito importante, eu estou curiosa para o nosso trabalho, porque é o que a gente tem que falar no nosso trabalho social. Nós temos que fazer o nosso trabalho. Aplausos Aplausos Aplausos